Cadê, moço menino, gente? Vem cá, meu filho. Cadê, moço menino? Cadê, moço menino? Quem tá lá? Quem que mordiu o meu pai? Tá mordendo a casa do pai. Quem tá mordendo a casa do meu pai? Opa, opa, sem briga. Sem briga, sem ciumeira. Sem ciumeira. Sem ciumeira. Sem briga. Não, pode me encher. Para. IMS, IMS, IMS. IMS, IMS. IMS! 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 Tchau.